Na apresentação de duplas, Bethânia passou mal e quase perdeu a voz. O ano inteiro daí a gente vem pra cá e perde a voz. Não consigo nem falar, imagina cantar. Estou me sentindo bem confiante porque a minha voz está voltando ao normal. Não está 100% ainda, mas eu acho que vai dar para fazer algo bem bacana. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir de vão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai levando a dor, a filha lindada. E não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Eu tô feliz pela minha apresentação, mas poderia ter sido melhor porque eu esqueci a letra. Mas eu acho que eu fui bem na interpretação e vou me dar bem. Música Música